Notícias do Fala Vascaíno. Vamos que hoje é sexta e já tô com tudo. Será se Pablo Vegetti vai continuar no Vasco? Já responde nos comentários sua opinião. O centro-avante deixou uma impressão muito boa no futebol argentino pelo que apresentou no Belgrano nas últimas temporadas. Diante disso, clubes grandes do Brasil e da Argentina, como River e Boca, querem contratar o atleta. Tira o olho, carai! Deixa o pirata aqui! Agora é o seguinte, galera. Dos seus últimos cinco jogos do nosso gigante, Vasco venceu dois, empatou dois e perdeu um. É pouco para quem busca um ano melhor do que o 2023. Não acham? Vamos se mexer 7-7-7. Tá vendendo os garotos e não tá repondo o elenco. Vamos trabalhar, né? Paulinho posta texto após confirmação de lesão. Vou resistir a essa batalha e voltarei muito mais forte. Força, Paulinho! Por hoje é só. Tamo junto, segue o jogo. Isso aqui é Vasco. Porra!